Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem da cantora Iggy Azilia que é uma maquiagem muito simples que é um delineado bem feitinho um rímel bem pouco também, porque ela não usa aquele olho pretão e um batom em dois tipos de tons e cores e se você quiser aprender como que eu faço o delineado como que eu fiz essa maquiagem super linda é só continuar assistindo o vídeo você vai precisar de um delineador máscara para cílios um lápis preto e um batom e no final do vídeo eu vou falar sobre qual batom você deve usar vamos começar então é uma maquiagem muito simples mesmo então você só vai precisar passar o delineador e essa parte pode ser um pouco difícil mas é só tentar direitinho você consegue bom, eu vou passar primeiro aqui rente os cílios e agora eu vou puxar da linha de baixo em direção para cima assim, não tão para cima ela usa bem assim natural então é só puxar um pouquinho eu vou mostrar para vocês depois de ter puxado você vai voltar em direção ao olho assim agora é só preencher o meu delineador meu delineador tem um cabinho bem fininho já falei isso umas mil vezes para vocês e demora um pouquinho mas vamos eu vou mostrar para vocês então eu vou mostrar o meu delineador ficou um pouquinho torto em cima assim mas é só você ir consertando se vocês quiserem eu conserto agora também vamos fazer assim puxou pronto seca rapidinho você não precisa de sombra você não precisa de mais nada ele vai ficar assim mesmo e agora você vai pegar um lápis você vai fazer assim não pode deixar o lápis marcado isso aqui você vai passar embaixo você tem que sujar literalmente dá uma sujadinha aqui bem rente os cílios assim para parecer que você tem embaixo está mais preenchido tá no meu caso eu tenho pouquíssimos cílios embaixo então eu preciso fazer isso agora eu vou pegar um rímel eu vou pegar esse aqui que está velhinho já que ele está tipo quase nada dentro para facilitar porque se eu pego um que tem muito igual esse aqui está novo eu vou usar na parte de cima se eu passo embaixo começa a borrar então eu prefiro pegar esse aqui que está bem sequinho e passo embaixo então eu vou pegar um rímel feito isso rímel em cima então eu vou pegar eu vou pegar oppro e depois eu vou pegar e depois eu vou pegar aqui assim eu vou pegar aqui Esse rímel que é excelente da Tricolossal, o meu é a prova d'água, é um pouquinho mais difícil pra tirar, mas ele é muito bom. Borrei um pouquinho ali. Então, gente, é basicamente isso. Um delineado bem feito, bem certinho, bem natural, que comece do meio do olho pra fora. Ela não faz do comecinho. E embaixo um pouquinho de rímel pra parecer um pouco mais do olho. É isso. E agora eu vou dar as dicas das cores dos batons que ela gosta de usar, que ela usa praticamente sempre. Vamos agora falar sobre os batons, tá? Eu tenho três tons de batons que eu acho que ela usa muito. Um é esse que eu tô usando agora, que é um tom rosinha bem nude. Pra esse chegar nesse tom, porque ela é bem branquinha, então ela usa um rosinha nude no tom dela, né? Mas ela é muito branquinha. Então, pra mim, ficaria assim, bem claro. Eu usei esse batom do Damolinos. A cor é 232. Então, ele é um rosinha nude bem clarinho. Ela não usa com brilho, com glitter, com gloss, com nada, mas eu passei esse gloss aqui. Da Natura. Brilho labial rosa. Então, o segundo batom é esse aqui, que no meu caso é um nude perfeito pra mim, né? Ele tem... Ele é bem rosinha, bem mesmo, o que combina mais com o meu tom de pele. E esse batom que eu estou usando é o Mistério da Colos. O terceiro batom é o vermelho, que eu já vi ela usando várias vezes. Inclusive no Clipwork, ela está usando o vermelho. O vermelho que eu usei é um vermelho bem forte, que é da Biomake. Deixa eu só ver se eu encontro o número. Bom, não tem um número. Embaixo está escrito 01, então eu acredito que seja essa a cor dele. E ele é bem forte, bem... Essa foi a make. Espero que vocês tenham gostado. Isso serve pra você se inspirar. Dá uma olhadinha no Instagram da Iggy, nos vídeos dela, e vocês vão ter uma noção, mais ou menos. Eu acho que ficou bem parecido, ficou bastante legal. E eu espero que vocês também tenham gostado. Eu sou muito fã dela, apaixonada. E eu fiz essa maquiagem inspiradora. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo no canal, dá o seu joinha. Também comenta dando a sua opinião, se você gostou da make ou não. Vou fazer seus pedidos também, eu vou adorar atender. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho